A mais de 39 anos cuidando muito bem da sua visão da sua família é Big Lens, é por isso que claro né gente, eu também escolho Big Lens na hora de cuidar da minha visão, porque aqui eu encontro o melhor atendimento, as melhores marcas e sempre que eu passo por aqui é impressionante, acho que eles fazem de propósito, tem uma armação que fica certinha aqui ó, com a fisionomia do meu rosto e principalmente já antecipando tendência. Essa daqui inclusive é novidade e é exclusividade da Big Lens, sabe por quê? Eles falaram pra mim, Rita, verão tá chegando, muitas cores, muitos dias quentes e aí ó, dá só uma sacada nas armações que já estão por aqui. Quer se antecipar também, quer ser esperto assim como eu, porque eu sou bem esperta viu gente, eu não abro mão de passar aqui na Big Lens, quando o assunto é cuidar da minha visão, encontrar um bom atendimento e as melhores marcas. Eles são especialistas em lente multifocal, claro, Royal Lux e Varilux, é com eles mesmo, pode passar por aqui. E aí, eu gosto de óculos solar, quer aproveitar também? Esses aqui são os óculos solares da Atenas e se você de repente quiser aproveitar também, óculos solar com receituário da PR Cardan também tem uma grande variedade deles pra você aproveitar. Então, tudo embarcando por aqui é Big Lens, é mais de 39 anos de tradição oferecendo pra você sempre o que tem de melhor. E aí, faz como eu, seja bem esperto, tem estacionamento na porta pra sua melhor comodidade, vão com o endereço, Avenida Vicente Melro, número 724, na Vila Galvão. E o telefone pra mais informações é o 2452-5130. Quer tendência? Quer cuidar da visão? Quer pagar um preço excepcional e ser super bem atendido? É Big Lens, porque é o melhor pra sua visão e da sua família também. Aproveita. Obrigado.